Com o início, nesta segunda-feira, 14 de outubro, a Rádio União FM de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, lançou um programa com a intenção de contar histórias e trajetórias de marcas e empresas nacionais. Apresentado pela comunicadora Larissa Brito, o Papo de Mercado acontecerá semanalmente das 8h às 21h, com a transmissão também no YouTube. A apresentadora do programa, Larissa Brito, que já comanda outras atrações, como Mulheres, comentou sobre o novo momento da emissora. A ideia do espaço é promover a visibilidade para iniciativas empresariais e exemplos de inovação no mercado. Entre os nomes já confirmados para os primeiros episódios estão Aline Schaeffler, CEO da joalheria Schaeffler e Vanity, Gabriela Furtado, proprietária da rede de cafeterias florindas, eu acho que eu entendi porque é cafeteria florinda, acho que eu peguei aí, captei a mensagem. E o Paulo Tacheto, diretor da Massas Italiani, italiano, estou fazendo propaganda de graça aqui, para patrocinar a gente aí, principalmente a cafeteria florinda, que eu gosto de café. Então, transformação de coletivo.net, sucesso aí para Larissa Brito, que estreou já o Papo de Mercado aí, o programa que vai falar sobre mercado, negócios, histórias de sucesso e também de fracasso, porque todo empresário que faz sucesso também já fracassou. Não é, ah não, eu montei uma lanchonete e já foi sucesso. Não, não é assim que funciona. Então tá aí, as informações do coletivo.net. Quero saber a opinião de vocês sobre essa notícia, essa mesma notícia está nas nossas redes sociais e no nosso canal no YouTube, para você ler, ver, seguir, curtir, comentar, compartilhar, escrever também, arroba falar mais online. Obrigado.